Olá pessoal, eu estou aqui para explicar o que significa o grau 9, que muitos dizem que é uma coisa boa de Deus. Olha, é uma coisa boa de Deus, mas não é para a pessoa que entra. De repente as pessoas entram nesse negócio, mas na verdade elas que se cuidem, né? São pessoas que sabem quando estão e querem praticar esportes radicais, querem acordar de manhã como se não se preocupasse, como se ela fosse feita de ferro. E simplesmente o grau 9 existe para Deus inibir o comportamento criminoso de uma grande massa de pessoas. Então o que acontece é que Deus é uma pessoa que hoje se viu numa situação de não conseguir conter tantas pessoas que são adeptas das coisas carete, dos caretas, né? Por assim dizer, da primeira falange. E simplesmente ele teve que jogar todo mundo no cogumelo. Então o que acontece é o seguinte, meu amor, quando a pessoa entra naquele lugar e não vai sair mais, é porque Deus quer limpar as coisas com fogo. Sabe o que é fogo? É levar para ela dar um passeio no mundo espiritual de Rolls Royce e deixar ela deslumbrada eternamente. Então o que eu quero dizer é que existe esses passeios no mundo espiritual que foi criado dentro da Neshama, um lugar lá na oitava dimensão que é mais físico do que o nosso mundo físico. Muito bonito, muito espiritual, uma coisa chamada Lamed, né? Aquilo lá de espírito mais, né? Que tudo transpira espírito e aquela coisa se chama Lamed, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas do mundo estão passando por isso porque Deus quando põe uma pessoa nessa situação, ele nunca põe, nunca. Mas o problema é que está pondo porque as pessoas todas são organizadas contra ele. Então, meu amor, cada um se defende com o que tem, né? E Deus, você sabe como ele é.